De todos os desafios que eu já fiz, desde quando eu tô jogando Free Fire, mano, eu acho que esse aqui é o mais absurdo, cara, não só o mais absurdo, mas o mais impossível, o mais difícil, porque, meu parceiro, mano, pra quem não sabe, é, eu jogo nesse mouse aqui, tropa, que é um mouse da Red Dragon, tá ligado, um mouse muito bom, mano, mas assim, ele meio que tá com defeito, cara, então, é, não tá tão bom daquele jeito, mano, tá afinando muita bala. Teve algumas pessoas que me pediram, tropa, e é, cara, o vídeo de hoje, eu vou ter que tá jogando nesse mouse aqui, cara, que eu acho que custa o quê? 5 reais, 10 conto, mano, nem sei quanto é que é, mano, esse mouse aqui nem é meu, cara, é do meu irmão ainda, tropa, então, ó, já tá conectado aqui já, mano, e, cara, eu vou criar só lag aqui, vamos tá indo x1 eu contra ele, e, é, acho que não vai dar bom não, cara, sério, porque muda tudo, sense, DPI, tudo, cara, tudo mesmo, até a pegada, mano. Bom, rapaziada, infelizmente, cara, o que acontece, eu não tenho dois celulares, tipo, não tenho uma câmera, nem webcam, pra mim tá podendo tá gravando, cara, minhas mãos jogando, tá ligado, então, mano, infelizmente, eu só vou gravar a mesma tela, tropa, deixa eu escolher aqui o meu skin, chega aqui, Pedro, vai ajudar a escolher o meu skin top aqui, ó, mano, eu vou colocar angelical, né, angelical ou não? Linn, então esse daqui é meu? Não, ó, meu filho, não, eu peguei o seu mouse, não é pra mim, esse mouse que eu tô usando aqui, que é o teu, é só pra mim gravar o vídeo, entendeu? Não é meu não, é só pra mim gravar o meu vídeo, vem cá, me ajuda os colher o skin aqui, cara, parece ser forgado, preguiçoso, ó, esse aqui, que você acha? Não, né? Tá, mas antes de tudo, eu vou vir aqui na loja, e eu vou tá fazendo o que, mano? Comprando sala, porque eu não tenho sala, cara, então, vou aproveitar que eu tenho uns diamantes aqui, quer dizer, onde é que comprou sala aqui? Mano, eu não sei nem onde é que comprou a sala, cara, onde é que comprou a sala? Pet, é, vou comprar a sala no pet, aqui, ó, vou comprar uma salinha só, e só uma mesmo, cara, e agora eu vou tá criando aqui, cadê? Vamos criar agora, e, mano, vamos ver a bagaceira, meu Deus do céu, cara, tu vai perder, mano, tu vai perder, mano, tá, ó, primeiras impressões, cara, já dá pra ver que tá meio esquisitão pra jogar aqui, né, mas vou começar de deserto, mas o que que tá esquisito, mano? Porque eu tive que, tipo, meio que colocar o mousepad mais pra esquerda, mano, vai ser chato, mano, tomara que eu não acostume jogar assim, porque, mano, depois pra mim ir pro meu mouse, vai ser ruim, mano, cadê tu? Tu tá na base, mano, tu tá na base, mano, tu nem usa gelo, mano, cadê tu? Ó o bicho papão atrás de você aí, ó, ah, não... Nossa, é muito esquisito, não puxa a capa, não, mano, caraca, não dá capa, não, esse mouse aqui, velho E daí, que era rapidinho? Tu vai chorar hoje no X, igual você chorou da última vez, seu boteco Como o cabo do mouse tá bem pequeno, mano, é difícil, tá ligado? Tipo, conseguir atirar pra cima, assim, ó, puxar a mira, entendeu? É muito difícil, mano, então, esse tá sendo o mais difícil, tá sendo isso, tropa Agora vamos testar de 12, velho Ah, você tá trancado, cara Ah, mano, tu é muito boteco, mano Mano, jogo X no normal, cara, você nem tá me atirando Tomou, aí, ó, tem muito boteco, cara, tem muito... Ah, então, agora você vai jogar sério Cadê tu? Ai, ó, não vira Ah, ele tá em cima Muito boteco, cara, tu não troca nunca comigo, cara Olha Tem muito boteco Ah, haha Tropa, papo reto Esse mouse aqui, mano, ele não é ruim não, meu doidão Falar pra você, eu achei que ele ia ser ruim, que ele ia puxar a capa Mas a única coisa ruim dele é meu cabo, mano Tipo, em questão do cabo, que é bem curtinho E daí não tem como puxar muito capa, mano Mas, velho, é, não é ruim não, cara Ele não rar, não Vai sim, esse mouse aqui vai ser meu É meu já, viu Já peguei pra mim Ah, foi o seu pai que comprou, mas eu posso pegar pra mim Meu pai é seu pai Ó, 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 ó Ó, ele me atirando, ó Cara, tu é muito boteco Desce, não vale subir em casa não, boteco Toma, boteco Vai perder de zero Vai perder de zero Tu é muito ruim, tu é ruim que você chega a ser ruim Rapaziada, cai entre nós agora Vou falar baixinho Vou falar baixinho aqui, tá ligado Tipo, como, meu parceiro Eu vou deixar agora ele fazer pelo menos 2, 3 rounds em mim Senão ele vai chorar se eu ganhar dele de 7 a 0, mano E o bicho não sabe jogar, tropa Eu falei, mano, eu vou tirar o x1 com ele Porque, tipo, como? Ele gosta muito de jogar comigo, tá ligado? Ainda mais pra aparecer no canal, tá ligado? Ele gosta muito de gravar vídeo Então eu resolvi fazer essa boa ação, né Mas, mano, ele tá sendo oprimido Então eu vou deixar ele matar Cadê tu? Brota na reta, pia Tô te vendo Ih, vou te atirar Tu é muito ruim, cara Tu não acerta um tiro Ah, eu sou boteco Eu sou boteco Ah, você também é animal Oxe, você é um ser humano, não é não? Mano, não dá pra dar um 360 da hora, não, cara Olha esse aqui Ele é pequenininho, tropa E o cabo dele é bem diferente, cara Mas eu vou falar pra vocês Eu jurava que, mano, eu não ia conseguir nem fazer kill Se bem que, né Se eu estivesse jogando com algum amigo meu Ou ranqueada Ia ser mais difícil, né, cara Porque contra o meu irmão é praticamente Mano, jogar contra o iniciante, cara Porque, é, tropa Ele ainda não sabe jogar, tá ligado? Mas olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha Segurou o dedo, hein Eu pulei, eu tirei Você segurou o dedo Eu pulei, eu tirei Você segurou o dedo, não clica Com medo de perder Tu vai perder de qualquer jeito Tu é ruim Tu é horrível Oh, tô brincando Tô zoando, tô zoando Você não é ruim não, Deus Qual foi? Mas sério Oh, oh Tadinho, tropa Tadinho, tropa Você que é ruim, cara Tu que tá perdendo Tá perdendo Tá perdendo Mas eu não sou ruim Caraca, já segurou o dedo Já, Mano Quando eu vou matar Eu vou matar ele Você é muito boteco, cara Não Essa aqui é a última tentativa Se você matar, matou Tu é muito ruim, cara Tu não clica Ei, olha aqui pra mim Olha aqui Tu não clica É muito ruim, meu Olha isso Olha isso Que moleque ruim Olha que moleque ruim Olha que moleque ruim, cara Você tá de dose Segurando o dedo, cara Eu posso ganhar de você Então, agora? Posso ganhar, então? Ah, eu sou 6x7, é? Tu é muito ruim, Pedro É muito ruim, Pedro Mano, o mouse era pequenininho demais, velho Eu não consigo dropar gelo, velho Que adianta... Uai, olha meu dano Olha o seu Eu deixei você ganhar Não, não tenho mais sala, cara Eu não sou influenciador Não, não vou jogar mais nada, cara Chega Não, não posso Dropinha, é isso O meu vídeo, realmente Tô jogando no mouse pequenininho O meu tá desligado, ó Fala pra rapaziada Que o meu não tá funcionando Que realmente tá no seu Fala pra eles Pra eles acreditarem Que é verdade Ó, o meu é... Ó Eu ganhei do meu irmão Porque ele é puta Que é essa Ah, tadinho Ai, meu mouse também é bom Seu mouse é bom O tamanho do seu mouse, rapaz É ruim, sabe? Fica Tô brincando É bonzinho, é bonzinho sim, tropa Dá pra jogar assim Dá pra virar própria É bom Você ganhou só... Seis vezes Porque eu deixei você ganhar Porque eu deixei seu ruim Boteco Tropinha É nóis Tamo juntão E sim, cara Realmente Faz muita diferença Jogar no mouse gamer E no mouse que não é gamer Que eu deixei você ganhar Soltou o som